Estourando o cadeado. Você sozinho era o quanto? Eu sozinho. Mas tudo medroso, segurando a porta. Quando estourei, faltou se derrubar no chão e saiu todo mundo pra fora. Aí meu pai tava lá no canto. Sabe o que meu pai falou pra mim? Você tá certo, meu filho. Só isso, não deu um grito. E nem entrou? De pé, lá no canto. E nem entrou em luta corporal com você? Mas também não dava, coitado do amigo mesmo. Não dava. Ele só falou essa palavra, nunca me esqueço. Tá até no meu livro essa palavra, esse aí, né? Que eu tô escrevendo agora. É um escritor lá de Minas Gerais que tá escrevendo pra mim, né? Ficou três e meia lá, na crime. Ele falou, você tá certo, meu filho. E não falou nada, não deu um grito. Ele deu vinte e uma facada na minha mãe. Deu de vinte e duas. Mas reporte mente. Eu não comi o coração. Só cortei o bico, masquei e joguei em cima do corpo. Foi isso que aconteceu. Porque foi vingança. Jurei no cachorro da minha mãe, que ia comer o coração dele. Eu fiz.